Bom dia. Bom dia. Bom, muito feliz de estar aqui mais uma vez, que está feito. E é o seguinte, meu nome é Pedro Sonsilva, como ele já falou, né? Eu lancei este livro, Aliança dos Castelos Ocultos, que ele é o primeiro volume de uma série de cinco livros, série controladas, e eu vou estar falando um pouco dela pra vocês, aqui hoje a gente vai estar conversando mais um pouco sobre ela, ok? Mas a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, antes de apresentar mais assim o livro e tal, fazer uma pergunta que às vezes a gente pensa já, uma vez na vida, acho que todo mundo pensou assim, o Otávio sem nada muito pra fazer e tal, o que vocês fariam se vocês fossem invisíveis? Ah... Mas... Mas... O mercado é... O shopping? O mercado é... Tem que aumentar o nível. Tá certo. Tá, mas acho que antes o shopping podia ser no banco, né? Podia, né? Alguma outra coisa, assim, além de roubar? Mulher? Como assim mulher? Como assim? Mais alguma coisa? Uma coisa diferente, meio não convencional? Gente, é o seguinte, essa ideia de ser invisível, na verdade, ela é bem popular, é claro, né? E eu vim mostrar um vídeo pra vocês, inclusive de um tema que já foi puxado aí. Vou mostrar um vídeo pra vocês, vocês devem lembrar. Olha aí, é o seguinte... É o seguinte, é curioso o que a gente fez, né, ficar invisível, cometer crimes e tal, esse é especial, né, porque essa propaganda, ela recebeu certo, uma grande quantidade de críticas, na verdade, né, porque se a pessoa ficar assim, invisível, primeira coisa que ela vai fazer, né, enfim, tirar ali o biquíni, não sei o que, brincar ali com o frescobol, do carro na cabeça do cara, isso que eu acho que eu ia fazer também, porque eu sou foda. Mas aí depois entrar no meio feminino e tal, é meio complicado pensar isso, né, porque, de certa forma, na vida real, não invisível, né, muitas vezes acontece isso, na verdade, as pessoas não são fisicamente invisíveis, mas elas se tornam invisíveis, por quê? Quando acontecem casos de assédio sexual, ou estupro, ou enfim, várias coisas do gênero, às vezes, é, você não tem as visibilidades de quem faz, a mulher não fala que ela tem medo da reação, de todo tipo de estigma que ela pode receber, então, não é tão visível, assim, esse tipo de problema, né, e a propaganda faz isso uma brincadeira, né, ou seja, dispor do corpo da mulher daquele jeito ali, enfim, não, eu posso porque, enfim, porque é de boa, é uma brincadeira, é um problema, imagina, né, então, é complicado, assim, e pensando nessa questão de ser invisível, tá, então, pensando que a gente vai cometer crime invisível, vocês acham que tem pessoas invisíveis no Brasil? Oi? Fisicamente, não. Fisicamente, não, eu espero que não, mas, querendo, eu ia saber também, se tivesse, mas, assim, no sentido de cometer um crime e não ser visto o que é feito, é que nem roubar, mas a maioria das pessoas acabam pegos, tem a câmera, tem, sei lá, acontece alguma coisa, né, pelo menos, mas tem o jeito de você, sei lá, roubar e ninguém nem, sabe, o cara sumir, não tem uma pista, não tem nada? Tem. Como? Depois do Homem-Aranha, o Lagartixa, meio que foi uma inspiração, tá certo. Tá, e o seguinte, é... Então, o único jeito de ser invisível, de fazer essas coisas assim, ser invisível, é sendo Lagartixa, tá bom? Manjando-os para não...